Depois de quase dois meses passados da realização da audiência pública de prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2020, fomos surpreendidos por uma polêmica envolvendo a utilização de algumas fontes de recursos em função da pandemia da Covid-19. Pois bem, em 2020, a Prefeitura de Maringá recebeu dois tipos de recursos. O primeiro foi o recurso exclusivo para uso na prevenção e combate à Covid-19, na área da saúde e também da assistência social. Para essa finalidade, foram recebidos em 2020 o total de R$ 110.450.000,00, transferidos da União e também do Estado, dos quais R$ 77.970.000,00 foram utilizados para cobrir despesas com pessoal e encargos exclusivo da saúde e assistência social, material de consumo, insumos, medicamentos, EPIs, aquisição de equipamentos, entre outras despesas, todas exclusivas da área de saúde e assistência social. Eram recursos vinculados e somente poderiam ser utilizados para essa finalidade específica. Do valor recebido, restaram R$ 42.480.000,00 de superávit, que também poderão ser utilizados somente para esta finalidade agora, no ano de 2021. O segundo tipo de recurso recebido em 2020 totaliza R$ 49.214.000,00, transferidos da União como auxílio financeiro aos municípios, por conta da Lei Complementar 173 de 2020 e também da Medida Provisória 938 de 2020, como forma de recomposição de receitas por conta de uma possível queda na arrecadação municipal. Esses recursos não possuem qualquer tipo de vinculação específica e podem ser utilizados pelo Executivo para fazer frente a despesas discricionárias e ou obrigatórias, desde que essas despesas estejam previstas no nosso orçamento. Neste caso, os recursos foram utilizados para pagamento de R$ 42.775.000,00, que representa parte da folha de pagamento de diversas secretarias, exceto da Saúde e Assistência Social, e também para um aporte de capital de R$ 3.800.000,00 no aeroporto municipal, uma empresa pública e cujo único acionista é a Prefeitura Municipal de Maringá. Este aporte foi necessário para recompor as receitas prejudicadas pelas medidas de prevenção e combate à Covid-19 e que afetou diretamente a quantidade de passageiros que utilizam este tipo de transporte. O aeroporto municipal, aliás, é um equipamento estratégico dentro do planejamento de retomada econômica pós-pandemia, primordial para os projetos de atração de novos investimentos para a cidade, manutenção e geração de pós-trabalho e também e principalmente distribuição de renda. Diante das incertezas quanto à realização das receitas previstas no nosso Orçamento 2020, principalmente em função das restrições das atividades econômicas, a Secretaria de Fazenda optou, no primeiro momento, contingenciar as despesas e utilizar os recursos recebidos da União e do Estado para fazer frente às despesas vinculadas da saúde e assistência social. A partir do momento em que nós verificamos que as receitas próprias do município não foram afetadas, mesmo com as restrições das atividades econômicas e também pelas prorrogações dos vencimentos dos tributos e taxas municipais, nós autorizamos a execução orçamentária de 2020 dentro do que os decretos municipais e estatual permitiam. O superávit apurado em 2020 se deve principalmente a alguns fatores mais significativos, dentre eles o aumento da eficiência na gestão pública municipal, nós estamos conseguindo fazer mais com menos. Projetos previstos no Orçamento que não foram executados, como por exemplo, Prova Tiradentes, Maringá Encantada, os desfiles de aniversário da cidade de 7 de setembro, o Festival Literário, a Expo Engar, entre outros eventos que por conta da aglomeração e circulação de pessoas não foram possíveis de serem realizados. O aumento da arrecadação própria do município, principalmente de SSQN, ITBI e PTU. Então a gente não teve queda dessas receitas, muito pelo contrário, elas aumentaram. E é importante também lembrar que todos os nossos investimentos previstos no Orçamento 2020 tiveram continuidade. Nenhum investimento ou nenhuma obra foi paralisada por falta de recurso. Nossas obrigações com terceiros e com servidores públicos estão rigorosamente em dia, assim como as nossas certidões negativas. Espero que com essa breve explanação eu possa ter contribuído para o entendimento desse assunto e, por vez, encerrado essa polêmica totalmente desnecessária. Eu lamento profundamente estarmos desperdiçando energia em cima de um assunto que já deveria ter sido vencido em fevereiro na nossa audiência pública, a oportunidade que todos poderiam ter arguído a Prefeitura, questionado, para que nós pudéssemos fazer as respostas e as informações necessárias. Etero o meu compromisso pessoal e também do Prefeito Luiz Sismaya, na primazia pela legalidade e pelo bom uso do recurso público, fazendo estritamente aquilo que a lei permite. Muito obrigado pela oportunidade.